Deu ali um toque providencial na bola. Olha o lançamento. E eles ligaram o contra-ataque. Lá vai ele, meteu por cobertura. Capitão golaço! Gol! Gol de placa! Golaço com muita categoria. Incrível. Corteio aberto, está saindo um atrás do outro. Um toque, bastava esse toque, depois dessa aí eu até ia embora. E o melhor risco vai ser difícil de fazer nesse jeito. E aí E aí E aí E aí E aí